Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Garage Notícias. Eu sou o Marley, gente, é o seguinte, tá? É o seguinte, ontem, não, ontem, não é, ontem, ontem, trouxe um vídeo aqui pra vocês falando a respeito da MT-15, né? Com informações do vídeo do Bill Motoka, e eu já quero aqui pedir perdão sobre um equívoco que eu cometi no vídeo, né? Eu falei que tinha duas motos cobertas segundo o Bill Motoka, mas na verdade era uma só, eu entendi errado, tá pessoal? Uma moto só coberta e sobre duas hipóteses de qual moto poderia ser entre a MT-700 e a MT-15, beleza? Mais uma vez, obrigado aí, Bill, Bill, tamo junto. Mas depois daquele vídeo, pessoal, depois daquele vídeo da MT-15, três horas depois, mais ou menos, eu recebi um áudio que me trouxe algumas revelações que eu até, assim, eu fiquei meio confuso na hora, mas eu vou aqui trazer pra vocês, se eu não me engano, o resto dessa cilindrada trouxe também a respeito dessa fonte dele, que eu também não vou queimar minha fonte, pode ser que seja a mesma, tá pessoal? Pode ser que seja a mesma fonte. Mas enfim, se você for cobrar sua moto, correto Santana, aqui na descrição tá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá e faça um seguro pra sua moto e pra doar, que no Brasil não dá pra andar sem seguro não, hein? E se você não quiser pagar caro numa moto 0KM, ó, Max Motos aqui na descrição tá o link direto do WhatsApp dele também, beleza? Bom, vamos lá, o que que aconteceu? Eu fiz um vídeo aqui pra vocês falando, né, que o Bill Motoka trouxe num vídeo dele, né, falando a respeito sobre que a MT-15 já estava em pauta aqui no Brasil pra ser lançada posteriormente, né, mesmo já de imediato, eu já acredito que seja a própria Teneré 700, porque, né, depois do último comercial que a Yamaha lançou, dá a entender que seria a Teneré 700 por agora e não a MT-15. Porém, pelas últimas informações que tivemos, a MT-15 já entrou em pauta novamente lá na Yamaha e tá sendo debatido muito bem que a MT-15 virá pro Brasil, né, que se tá sendo debatido, interesse tem. Mas agora, meus amigos, no áudio que eu recebi, me informou que lá na Yamaha nós batemos na trave, ó, cheguei até a comentar isso em live, mas nós batemos na trave em relação, né, à MT-15, né, porque pelo que chegou em mim, através das minhas fontes, a moto que está lá é do jeito da MT-15, só que ela tem 125 cilindradas, tá? Então, eu vou comentar um pouco aqui a respeito, o Regi já comentou no vídeo, e agora eu vou comentar dando a minha linha de raciocínio em cima disso, né, porque eu não acho que seria muito, sim, uma estratégia certeira da Yamaha trazendo a MT-125 e eu vou explicar o porquê, beleza? Bom, por que que não é viável a MT-125 aqui no Brasil e não a MT-15? Vamos lá, a Yamaha, vocês sabem que ela tem um, meio que um padrão de trabalhar aqui no Brasil, a gente sabe que um único motor compartilha vários modelos, né? Então, assim, o mesmo motor está em vários modelos, do mesmo jeito que a Factor, a FESA 150, a CROSS 150 e agora a FZ-15, né, que é um motor indiano, mas é basicamente o mesmo, né, o mesmo projeto ali, compartilhando o mesmo motorzinho de 12 cavalos. Porém, meus amigos, agora com a R-15 aqui no Brasil é um motor totalmente diferente, né, com o que é ali na pegada, mas de uma pegada mais esportiva, porque a R-15 ela é uma esportiva de pequeno porte, né, porque ela é mesmo ali uma esportiva por o sangue, mas que ela tenha 150 cilindrais, mas ela é uma esportiva por o sangue. E a MT-15 compartilha esse mesmo motor, compartilha o mesmo quadro, é a mesma moto, só que não tem carenagens, tá? Então a MT-15 ela compartilha tudo que tem na R-15, porém, com a diferença ali que na versão indiana já tem algumas atualizações que essa R-15 que veio para o Brasil, a versão 3.0, ainda não tem, tá? Então, assim, lá na Índia, a MT-15 ela tem um custo de produção bem inferior do que a MT-125, por exemplo, que é produzida na Europa, né, justamente para o mercado europeu. Então, assim, é outro tipo de fabricação, é outro tipo de insumos, e é outra proposta de moto para o mercado europeu. Afinal, a MT-125 é basicamente a mesma moto, mas é produzida em outro lugar. Ou seja, o que eu quero dizer com isso tudo? Eu acho que é mais provável ser realmente a MT-15, né, essa moto lá de baixa cilindrada, que esse meu contato me disse, né, do que ser uma 125, tá, pessoal? Então, assim, ele me disse que é uma 125, mas eu ainda acredito, assim, essa fé vem de mim agora, tá? É que não seja uma 125 porque não faz sentido nenhum. Ah, mano, mas por que não faz sentido? Por causa de tudo isso que eu disse para vocês. A MT-15, junto com a R-15, elas são fabricações indianas, ou seja, tem uma fabricação de menor valor, né, o menor custo fabril. Então, assim, a MT-125 já é fabricada na Europa, é um projeto europeu. Então, em teoria, né, em visão, assim, em empreendedorismo, não faz muito sentido ter três motores aqui compartilhando basicamente a mesma faixa de cilindrada, né? Sabemos que a MT-15, ela faz sentido aqui no Brasil porque tem demais motos com o mesmo motor. Só que a MT-125, eu não sei onde que ela se encaixaria nisso aqui. Porque a MT-15, ela vai ter o mesmo motor da R-15, vai ter o mesmo quadro, basicamente, então só vai mudar ali a carenagem. Então, a MT-15 faria mais sentido do que a própria R-15. E eu acho, eu vou além, viu, eu acho que a MT-15 só faz até mais sentido que a própria Teneré 700. Porque pensa comigo, Padua, a Teneré 700 é uma moto com valor aquisitivo bem maior do que uma MT-15, ou seja, não são todas as pessoas que irão conseguir comprar uma Teneré 700, né? Porque é um ticket mais alto de aquisição e, consequentemente, mais caro também para se manter. Então, partindo para essa linha de pensamento, qual é o sentido da Yamaha trazer a MT-125, sendo que a Teneré 700 está às portas, basicamente, e não traria a MT-15? Não sei se faria muito sentido, não. Comenta aí. Mas essa atualização que estão me pedindo já nos comentários aí, que viram no canal, né, do Regi, e eu só não fiz o vídeo ontem, fiz o vídeo no dia, né, que eu recebi o áudio, tanto que na segunda-feira eu comentei em live, quando eu estava tendo o lançamento da Super Meteor. Falei para a galera, gente, olha, é o seguinte, parece que a gente... Eu acertei na trave, foi na trave ali o chute, porque a MT-15 pode já estar aqui no Brasil, mas falaram que é a 125 que está lá, tanto que eu não trouxe vídeo antes, tá? Porque eu estava meio em dúvida se eu gravava o vídeo ou não, mas hoje eu vi que muita gente me perguntou a respeito da MT-15, então, por isso eu estou resolvendo trazer um vídeo aqui para vocês falando mais a respeito. Então, meus amigos, é essa a atualização, tá? A MT-15 nada oficial pela Yamaha, tá? Ah, tá um boato aí da MT-125, também não tem nada oficial e também não vai ter, né? Porque a Yamaha não vai, né, divulgar uma moto aí, né, no caso aí da Honda, né? A Honda deixou a Saara até os últimos minutos do segundo tempo, negando tudo, tudo quanto é jornal, mídia, para que chegou ali do nada, lançou a Saara aqui no Brasil. Mas é isso, tá, pessoal? Quero e espero ter respondido a galera que me mandou mensagem perguntando da MT-125, que viu em outro canal aí. Então, assim, é que nem eu estou falando para vocês, a minha fonte disse que tem lá na Yamaha uma moto de baixo cilindrada com a cara da MT-15, só que de 125 cilindradas. Então, eu não sei. Eu, particularmente, eu acho que a MT-125 aqui no Brasil não faz sentido, não faz sentido, dado ao catálogo da Yamaha que ela tem aqui no Brasil, né? Então, assim, dois motor girador aqui com categorias com cilindradas diferentes, eu não sei se faz tanto sentido assim não, mas comenta aí qual que é a sua opinião, tá? Eu quero saber o que você tem a dizer sobre isso, porque, assim, eu abri até um questionamento na aba comunidade aqui do canal para a galera, sabe, deixar ali suas opiniões e explicar a respeito do que eles acham disso tudo. e, pelo que eu vi ali, tem muita gente que compartilha a mesma linha de pensamento que eu. Então, é isso, tá, meus amigos? Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha em geral. Beijo no coração. Amanhã, na hora do almoço, estou de volta. Tchau, tchau!